Agora eu vou mostrar pra vocês o franguinho que eu falei que ia estar pronto, eu ia mostrar, tá bom? Essa aqui, ó, como é que ficou, gente? Eu fiquei inteirinho, olha que delícia. O franguinho com batata, eu gravei o vídeo e daqui a pouco eu falei que ia postar, né? Então, e o franguinho ficou pronto, rapidinho. É uma coisa simples, né? Que todo mundo sabe fazer, mas eu queria gravar o meu jeito. Tá bom? Pô, a batata inteira, gente, inteira. Fica muito linda, muito gostosa também. Ok? Se você gostou, é só dar um joinha aí pra mim, tá bom? E fui. Vou esperar dar um minuto. E aí E aí E aí E aí